Vinícius Vaqueiro Olhava, sorria pra mim Me encantei como aquela cena Um tiro da mente e a morena Da boca pequena, do brilho no olhar Lá sou o bruto raqueiro Em um minuto me fez apaixonar E o raqueiro bruto se apaixonou Meu coração ela ganhou Oh morena, linda morena E o raqueiro bruto se apaixonou Meu coração ela ganhou Oh morena, linda morena Música minha, juntamente com meus parceiros Vitor Sertanejo e Couto Sanfoneiro Tamo junto! Olhava, sorria pra mim E a morena da boca pequena, do brilho no olhar Lá sou o bruto raqueiro Em um minuto me fez apaixonar E o raqueiro bruto se apaixonou Meu coração ela ganhou Oh morena, linda morena E o raqueiro bruto se apaixonou Meu coração ela ganhou Oh morena, linda morena E o raqueiro bruto se apaixonou E o raqueiro bruto se apaixonou Meu coração ela ganhou Oh morena, linda morena E o raqueiro bruto se apaixonou Meu coração ela ganhou Oh morena, linda morena Milão das raqueinas Milão das raqueinas A sua decisão foi precipitada Terminar comigo é troco de nada Parece que já tava querendo acabar Mas lhe faltou coragem pra me falar Não precisa fingir que me ama Duvido não se arrepender quando tiver na lama Quando tiver na lama Vai dormir com meu cheiro na sua cama E dizer por aí que me ama Mas de tanto orgulho pra mim não vem falar Eu sei que tá sofrendo porque também tô Só não vou correr atrás do seu amor Hoje chora nós dois juntos pelo mesmo amor Alô meu parceiro Natal, vis! Oste e frutas, todos juntos! Parece que já tava querendo acabar Mas lhe faltou coragem pra me falar Não precisa fingir que me ama Duvido não se arrepender quando tiver na lama Quando tiver na lama Vai dormir com meu cheiro na sua cama E dizer por aí que me ama Mas de tanto orgulho pra mim não vem falar Mas de tanto orgulho pra mim não vem falar Eu sei que tá sofrendo porque também tô Não vou correr atrás do seu amor Hoje chora nós dois juntos pelo mesmo amor O nome da canção é Decisão precipitada Sou vaqueiro e seu fã sem medida Por você eu daria até a vida Anda vem correndo pra me encontrar Tô cheio de amor no peito pra te dar Só não te dou uma flor porque você é uma Não te dou riqueza eu não tenho nenhuma Mesmo sendo analfabeto meu coração leu No livro mais perfeito tá escrito você e eu Eu queria poder te dar O céu, a lua e o mar Mas como eu não posso eu prometo Pra sempre te amar Amar, amar, amar você Pro resto da vida te ter E nunca te perder Vinícius vaqueiro Essa é mais uma composição minha Juntamente com meu parceiro Paulo Maranhãozinho Tamo junto Só não te dou uma flor porque você é uma Não te dou riqueza eu não tenho nenhuma Mesmo sendo analfabeto meu coração leu No livro mais perfeito tá escrito você e eu Eu queria poder te dar O céu, a lua e o mar Mas como eu não posso eu prometo Pra sempre te amar Amar, amar, amar você Pro resto da vida te ver E nunca te perder Eu queria poder te dar O céu, a lua e o mar Mas como eu não posso eu prometo Pra sempre te amar Amar, amar, amar você Pro resto da vida te ver E nunca te perder Venícius vaqueiro O número um As batijadas Mas eu só paro de beber Quando eu cair Bebo porque gosto Ninguém vai me proibir Bota mais um Eu vou beber Aqui nesse bar Bebendo ou não bebendo A mulher vai reclamar Tô nem aí Pode brigar Fico a semana inteira Trabalhando sem parar Pra dar conta do recado E ter dinheiro pra gastar Tô ligando pros colegas Vamo tomar lá no bar Vai ver minha mulher Começando a perguntar Tu vai pra onde? Vai fazer o quê? Eu acho interessante Tanto agora quer saber Na hora que vou sair De manhã pra trabalhar Não me pergunta nada Mas quando eu vou curtir A mulher vai ver no ar Mas eu só paro de beber Quando eu cair E porque gosto Ninguém vai me proibir Bota mais um Eu vou beber Aqui nesse bar Bebendo ou não bebendo A mulher vai reclamar Ou nem aí Pode brigar Tô ligando pros colegas Vamo tomar lá no bar Vai ver minha mulher Começando a perguntar Tu vai pra onde? Vai fazer o quê? Eu acho interessante Agora quer saber Na hora que vou sair De manhã pra trabalhar Não me pergunta nada Mas quando eu vou curtir Eu tava olhando A mulher vai perturbar Mas eu só paro de beber Quando eu cair Bebo porque gosto Ninguém vai me proibir Bota mais um Eu vou beber Aqui nesse bar Bebendo ou não bebendo A mulher vai reclamar Mas eu só paro de beber Quando eu cair Bebo porque gosto Ninguém vai me proibir Bota mais um Eu vou beber Aqui nesse bar Bebendo ou não bebendo A mulher vai reclamar Mas eu só paro de beber Quando eu cair, bebê, bebê, porque gosto, ninguém vai me proibir Volta mais um amor, bebê, aqui nesse bar Bebendo ou não bebendo, a mulher vai reclamar Tô nem aí pra nem brigar É a mulher brigando e eu bebendo Chama que é sucesso Vida vazia, sem você aqui Eu vivo nos bares, bebendo e chorando Te faço um apelo, volta pra mim Vem me tirar desse abandono Eu sozinho, sem você, sou como cão, sem dono Fenícios Vaqueiro, o número ambas vaquejadas Eu já devia imaginar que tudo ia acabar assim Sofrendo por você e você nem aí Mas a realidade sei que mereço Tudo que estou passando Não te valorezei Enquanto era minha, só vivia te enganando Agora o jogo virou, minhas contas tô pagando Vida vazia, sem você aqui Eu vivo nos bares, bebendo e chorando Te faço um apelo, volta pra mim Vem me tirar desse abandono Vida vazia, sem você aqui Eu vivo nos bares, bebendo e chorando Te faço um apelo, volta pra mim Vem me tirar desse abandono Vida vazia, sem você aqui Vida vazia, sem você aqui Eu vivo nos bares, bebendo e chorando Eu vivo nos bares, bebendo e chorando Te faço um apelo, volta pra mim Vem me tirar desse abandono Vida vazia, sem você aqui Eu vivo nos bares, bebendo e chorando E faço um apelo, volta pra mim Vem me tirar desse abandono Eu sozinho, sem você, sou como cão sem dono Pra te esquecer, vou te bloquear No meu coração e no meu celular Vai ter troco que tô passando, você vai passar Olha o balanço do raqueiro E vem comigo Feliz seus raqueiros Tô dando ponto final No nosso relacionamento Você brincou demais e acabou com os meus sentimentos Cansei de sofrer por você Mas escuta bem o que tenho pra lhe dizer Tudo que vai e volta A lei do retorno não demora a chegar Não sou eu, pode crer É o tempo que vai te cobrar Tudo que vai e volta A lei do retorno não demora a chegar Não sou eu, pode crer É o tempo que vai te cobrar Pra te esquecer Vou te bloquear No meu coração e no meu celular Vai ter troco que tô passando, você vai passar Pra te esquecer Vou te bloquear No meu coração e no meu celular Vai ter troco que tô passando, você vai passar Cansei de sofrer por você Mas escuta bem o que tenho pra lhe dizer Tudo que vai e volta A lei do retorno não demora a chegar Não sou eu, pode crer É o tempo que vai te cobrar Tudo que vai e volta A lei do retorno não demora a chegar Não sou eu, pode crer É o tempo que vai te cobrar Pra te esquecer Vou te bloquear No meu coração e no meu celular Vai ter troco que tô passando, você vai passar Vai ter troco que tô passando, você vai passar Vai ter troco que tô passando, você vai passar Vai ter troco que tô passando, você vai passar Ai que saudade de correr o gado E acordar cedo no cantado galo Tomar café gostoso de manhinha Dançar colado com minha princesinha Tive que mudar Deixar o meu sertão Na cidade trabalhar Mas não tá fácil não Saudade da família E da mulher amada De ver as crianças crescendo Alegria da casa Só de acordar e não ouvir nossa canção Que tocava no rádio Me aperta o coração Ai que saudade de correr o gado E acordar cedo no cantado galo Tomar café gostoso de manhinha Dançar colado com minha princesinha Ai que saudade de correr o gado E acordar cedo no cantado galo Tomar café gostoso de manhinha Dançar colado com minha princesinha Só de acordar e não ouvir nossa canção Que tocava no rádio Me aperta o coração Ai que saudade de correr o gado E acordar cedo no cantado galo Tomar café gostoso de manhinha Dançar colado com minha princesinha Ai que saudade de correr o gado E acordar cedo no cantado galo Tomar café gostoso de manhinha Dançar colado com minha princesinha Ai que saudade de correr o gado E acordar cedo no cantado galo Tomar café gostoso de manhinha Dançar colado com minha princesinha Raqueiro de verdade Gosta com a vida simples Viver no sertão Acordando cedo no cantado galo Correndo a manhada Essa sim é a vida de raqueiro Obrigado pelo presente Meu parceiro Natal Magrinho Ô compositor de fareque Tamo junto Felício Jogueiro O número um das latijadas Minha ex acordei e preciso falar com você Eu tenho muitas coisas pra te dizer A primeira é que eu ainda te amo E que nem o tempo me ensinou te esquecer Ainda tenho no meu guarda-roupa Presente que você me deu Aquela putina e o chapéu tão lindo São lembranças de você e eu Se ainda tem chance da gente voltar Desce tão demora que quero lhe encontrar Já vendei ficar com outro alguém Mas meu coração Só não é você meu bem Vem e volta com seu raqueiro Vou me entregar por inteiro Vou te amar na sala No quarto e debaixo do chuveiro Vem e volta com seu raqueiro Já estou sentindo o cheiro E se depender de mim Nosso amor é verdadeiro Ainda tenho no meu guarda-roupa Presente que você me deu Aquela putina e o chapéu tão lindo São lembranças de você e eu Se ainda tem chance da gente voltar Desce tão demora que quero lhe encontrar Já tentei ficar com outro alguém Mas meu coração Só quer você meu bem Vem e volta com seu raqueiro Vou me entregar por inteiro Vou te amar na sala No quarto e debaixo do chuveiro Vem e volta com seu raqueiro Já estou sentindo o cheiro E se depender de mim Nosso amor é verdadeiro Vem e volta com seu raqueiro Vou me entregar por inteiro Vou te amar na sala No quarto e debaixo do chuveiro Vem e volta com seu raqueiro Já estou sentindo o cheiro E se depender de mim Nosso amor é verdadeiro Mandei uma mensagem do Grupo União Convida na galera pra levar o paredão Engatei meu reploque, coloquei meu alazão Já tudo preparado, hoje tem competição Depois eu entrou na pista, eu saí disparado Logo tô emocionando o povo com minha chegada E se no menino até praia cerveja gelada Vamos curtir Vinícius O cantor da vaquejada Eu vou pra vaquejada Correr pra tomar gelada Vou levar comigo Minha namorada Aonde eu for Ela tem que tá colada Ela é o meu amor A manta vaquejada Eu vou pra vaquejada Correr pra tomar gelada Vou levar comigo Minha namorada Aonde eu for Ela tem que tá colada Ela é o meu amor A manta vaquejada Mandei uma mensagem no Grupo União Convida na galera pra levar o paredão Engatei meu reploque, coloquei meu alazão Já tudo preparado, hoje tem competição O boi olhou na pista, saí disparado Logo tô emocionando o povo com minha chegada E se no menor tempo, traga cerveja gelada Vamos curtir Vinícius O cantor da vaquejada Eu vou pra vaquejada Correr pra tomar gelada Vou levar comigo Minha namorada Aonde eu for Ela tem que tá colada Ela é o meu amor A manta vaquejada Eu vou pra vaquejada Correr pra tomar gelada Vou levar comigo Minha namorada Aonde eu for Ela tem que tá colada Ela é o meu amor A manta vaquejada O Número das Particiárias Estávamos em uma fase tão ruim Do nosso relacionamento Eu nunca imaginei acabar assim Causando tanto sofrimento Agora você chora, já tô indo embora Levando na minha mala parte da nossa história Que até agora estou sem entender Quem diz por quê? Ficou com o outro bem na minha frente O nosso amor estava tão carente E agora sofro tanto por você Quem diz por quê? Ficou com o outro na minha frente Acabou quebrando o encanto da gente Daqui pra frente não tem mais eu e você Abre a tampa e solta o som da Hilux Atrivina O meu parceiro Jean do Mercadinho Chama que é sucesso Estávamos em uma fase tão ruim Do nosso relacionamento Eu nunca imaginei acabar assim Causando tanto sofrimento Agora você chora, já tô indo embora Levando na minha mala parte da nossa história Que até agora estou sem entender Quem diz por quê? Ficou com o outro na minha frente O nosso amor estava tão carente E agora sofro tanto por você Quem diz por quê? Ficou com o outro na minha frente Acabou quebrando o encanto da gente Daqui pra frente não tem mais eu e você Quem diz por quê? Ficou com o outro bem na minha frente O nosso amor estava tão carente E agora sofro tanto por você Quem diz por quê? Ficou com o outro bem na minha frente Acabou quebrando o encanto da gente Daqui pra frente não tem mais eu e você Não tem mais eu e você Olha o vaqueiro falando de amor, menino E vem comigo Ela é do tipo bipolar Uma hora tá bem, outra hora não dá Já sei de qual todos os seus defeitos Ela sabe dos meus, pois não sou perfeito Há tempos que eu espero a sua mudança Pior que eu também não mudo Não sei se você já percebeu Mas a verdade é que a gente se completa em tudo A gente se completa em tudo Na hora de beijar, de se abraçar Meu coração transforma o seu coração Na cama não rola ciúmes Não tem discussão Nosso corpo pega fogo É tanta paixão Na hora de beijar, de se abraçar Meu coração transforma o seu coração Na cama não rola ciúmes Não tem discussão Nosso corpo pega fogo É tanta paixão Na hora de beijar, de se abraçar Meu coração transforma o seu coração Na cama não rola ciúmes Não tem discussão Nosso corpo pega fogo É tanta paixão Na cama não rola ciúmes Não tem discussão Minha com leve, de se abraçar Meu coração transforma o seu coração E a ser um coração que eu me odeio Não tem discussão Música Sua família não gosta de mim, disso eu tô cansado Porque eu sou um vaqueiro, um pobre coitado É fato O nosso romance é proibido, é conhecer, é preciso Só tem o amor e a dignidade, vou encarar minha realidade Escuta aí, não vou desistir Seu pai não quer ver eu junto com você, mas vou deixar claro pra ele saber Sou raqueiro e não me envergonho não, a minha riqueza é meu coração Coração mandou eu vou obedecer, fazer de tudo pra não me perder Sou raqueiro e não me envergonho não, a minha riqueza é meu coração Coração mandou eu vou obedecer, fazer de tudo pra não me perder Nosso romance é proibido, é conhecer, é preciso Só tem o amor e a dignidade, vou encarar minha realidade Escuta aí, não vou desistir Seu pai não quer ver eu junto com você, mas vou deixar claro pra ele saber Sou raqueiro e não me envergonho não, a minha riqueza é meu coração Coração mandou eu vou obedecer, fazer de tudo pra não me perder Sou raqueiro e não me envergonho não, a minha riqueza é meu coração Coração mandou eu vou obedecer, fazer de tudo pra não me perder Sou raqueiro e não me envergonho não, a minha riqueza é meu coração Coração mandou eu vou obedecer, fazer de tudo pra não me perder Coração mandou eu vou obedecer, fazer de tudo pra não me perder Me envergonho não, a minha riqueza é meu coração Não repare o meu jeito matuto, mas o áudio que você mandou Esse é o áudio que eu mais escuto Quando eu te vi eu me encandei O amor inesperado bateu no meu coração Sem te conhecer, me aproximei, fiquei imaginando que eu ia falar Perguntei seu nome, se tem namorado E falou que não me dá o seu contar E vamos conversar Sei que não foi fácil, chama sua atenção Mas tudo começou e eu não desisto não Sou raqueiro, sou da roça e não tenho riqueza E te quero pra sempre no meu coração Menina da cidade grande Não repare o meu jeito matuto Mas o áudio que você mandou Esse é o áudio que eu mais escuto Menina da cidade grande Não repare o meu jeito matuto Mas o áudio que você mandou Esse é o áudio que eu mais escuto Sei que não foi fácil, chama sua atenção Mas tudo começou e eu não desisto não Sou raqueiro, sou da roça e não tenho riqueza E te quero pra sempre no meu coração Menina da cidade grande Não repare o meu jeito matuto Mas o áudio que você mandou Esse é o áudio que eu mais escuto Menina da cidade grande Não repare o meu jeito matuto Mas o áudio que você mandou Esse é o áudio que eu mais escuto Esse é o áudio que eu mais escuto Mas o áudio que você mandou Esse é o áudio que eu mais escuto Foi na festa de raquejada que te conheci Bebendo, dançando Avistei de longe no meio da poeira Que a cavalgada vinha levantando Forma de sujeito que nunca se apaixonou Mas essa galeta o raqueiro se encantou Agora o desafio é conquistar seu coração Sou pra eu batido não ter competição Toda minha vida até eu batido não ter competição Toda minha vida até o pé foi bom no chão Mas te conheci agora, caí de paixão Toda minha vida até o pé foi bom no chão Mas te conheci agora, caí de paixão Preso no laço do amor E o vaqueiro se apaixonou Coração da galeta Preso no laço do amor Foi na festa de raquejada que te conheci Bebendo, dançando Avistei de longe no meio da poeira Que a cavalgada vinha levantando Forma de sujeito que nunca se apaixonou Mas essa galeta o raqueiro se encantou Agora o desafio é conquistar seu coração Sou pra eu batido não ter competição Forma de sujeito que nunca se apaixonou Mas essa galeta o raqueiro se encantou Agora o desafio é conquistar seu coração Sou pra eu batido não ter competição Toda minha vida até o pé foi bom no chão Mas te conheci agora, caí de paixão Toda minha vida até o pé foi bom no chão Mas te conheci agora, caí de paixão E o raqueiro se apaixonou Coração da galeta Preso no laço do amor E o raqueiro se apaixonou Coração da galeta Preso no laço do amor E o raqueiro se apaixonou Coração da galeta Preso no laço do amor E é mais um lançamento do raqueiro Composição Adão Magrinho Oh, compositor diferente Tamo junto Engenharia lindo, minha patrocinadora oficial Olha o número um das vaquejadas aí, menino Chama! Porque só me procura quando tá carente Não quer assumir o romance da gente Fica me escondendo da sociedade Talvez eu não seja o cara que a doutora sonhou Porque sou simples do interior Fica me escondendo pro povo não falar Mas uma coisa tenho certeza posso afirmar Um coração cheio de amor Dinheiro não vai cobrar E brincar de amar Pra mim não vai rolar O homem que te amarra tanto não tá mais aqui Cansei de sofrer, me iludir Por você mulher que tem vergonha de mim Vou dar meu desprezo Quero agora a distância de ti Se por acaso sentir falta de mim Só me procure de novo Se for pra me assumir Talvez eu não seja o cara que a doutora sonhou Porque sou simples do interior Fica me escondendo pro povo não falar Mas uma coisa tenho certeza posso afirmar Um coração cheio de amor Dinheiro não vai cobrar E brincar de amar Pra mim não vai rolar O homem que te amava tanto não tá mais aqui Cansei de sofrer, me iludir Quero agora a distância de ti Se por acaso sentir falta de mim Se por acaso sentir falta de mim Só me procure de novo se for pra me assumir O homem que te amava tanto não tá mais aqui Cansei de sofrer, me iludir Tipo você mulher que tem vergonha de mim Vou dar meu desprezo Quero agora a distância de ti Se por acaso sentir falta de mim Só me procure de novo se for pra me assumir Eu não vou receber